MÚSICA 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 Vamos chamar as atletas para a penúltima luta da noite, Academia BH Ricos, Corner Azul, Luana Pinheiro. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? E o resultado oficial do combate, vitória por finalização a 1 minuto e 52 segundos, a Música do NMA, Lula Piero! 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 Dia 15 de julho, o campeão peso pesado, Rogers, o campeão Eliseu Matsura, o campeão deles três dedos e também o homem sanatório, Marcos Chado. Quatro campeões que atravessam. Transcrição e Legendas Pedro Negri